E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Ribas Flow HD. Então é o seguinte rapaziada, bora reagir às batalhas, separei várias batalhas insanas aqui para a gente, hein? Batalhas novas, hein rapaziada? Então bora lá reagir, bora lá, bora lá, bora lá. Pera aí só um pouquinho, só, um pouquinho. Espero que você entenda de verdade que o YouTube dá as regras e todos os vídeos serão reagindo à batalha junto com vocês. Bora! Opa, que é o track, não mano, eu respeito a sua caminhada, mas cê tá ligado que nóis tá na rima, sempre representa a dominha quebrada. Rima que é boa, meu mano, cê sabe que agora nóis vem e dispara. Você mudou, tá usando o tome, então tome agora a pancada na cara. Cê tá ligado, tudo que nós faz, mano, você não é eficaz, se cheio de tatu. Mas eu também que cê não sabe a essência do racional, esse furacabulha. Só que agora você troba com o salvador, você tá fudido que eu tenho uma na agulha, algumas no bolso e cinco no tampo. Ah, mano. Mas agora eu te mato o além. Tatuagem tá contra a vitória, porque você tem também. Mato esse cara agora, rima, mano, não adianta. Você tem freestyle no pescoço, mas não na garganta, viu? Faço minha rima na hora e eu acabo contigo no improvisado. Tenta fazer, não consegue, por isso que agora vai ser amassado. Mato esse cara, meu mano. Agora cê sabe que você perdeu. Eu fui marcado, eu sou escolhido. E foi Deus que me escolheu. Você já sabe que agora, bota esse cara aqui na batalha. Fala de rima, só que não tem rima. Pega a agulha no pente com a tata. Aê, Belias, meu nome é Davi. Deus te escolheu realmente. Cê foi escolhido pra participar da minha história e cair agora na minha frente. Sinceramente, rima que é bom. Cê tá ligado, você tem queda. Porque eu joguei ela na sua teta e você logo fica um loucão de pedra. Bota esse cara, meu mano. Agora eu acabo contigo. Cê tá fudido. Hoje eu caio aqui na sua frente. Eu levanto quantas vezes eu preciso. Eu acabo com você na batalha. Mano, na verdade, você sabe, só ronca. Mano, tá contra a vitória. Eu fumando pedra, mas você é da Cracolândia. Ah, sinceramente, meu pais, por isso mesmo eu queria te salvar. Cê tá ligado, parceiro, que aqui na batalha você não vai constar. Ele falou que eu sou da Cracolândia. Só de par, não vai adiantar. Enquanto a lata chacoalhar, você vai pensar que você vai ganhar. Da hora, da hora, da hora. Deixa o que eu vou ganhar. Só que eu acabo contigo nessa batalha. Eu vou te mostrar. Enquanto a lata chacoalha, meu mano. Já mata esse cara. Que disciplina. Enquanto o pito chacoalha, eu enjo sua lata de rima, de rima, de rima. Maneiro, maneiro, maneiro. Pou, pou. É o barulho do corpo caindo no chão. Mas eu te garanto, meu mano, que meu freestyle é minha introdução. Por isso agora eu não tô sozinho. Junto com a Paula eu tô num só caminho. Por isso agora eu mato um pequenino de rima com o cover desse chefinho. Você vai ter que me entender. Pois homens e meio na minha pente eu vejo um. Mas eu tô falando dele porque quando é questão de ser um, me ter postura você não tem nem um. Por isso agora debatendo. Boa. Maneiro, maneiro, maneiro. Eu acho que você não foi verdadeiro. O seu final vai ser bem erradeiro. Tudo que agora eu explico pra você. Hoje o Guria Paulo vão se fuder. Por que você tá falando do meu parceiro que ele é uma criança que é bem mais homem que você? Pou, 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 pou. Maneiro, maneiro. Eu acho que ele respondia agora por si só. Porque quando eu tô em cima do pacuento eu tô vencido de assalto. Meu mano, eu seguro o meu peão. Tudo bem, meu mano, eu mato na construção. Porque isso aqui é aula de imprevisação. Alguém avisa esse pequeno chefinho que eu sou do coleoni tipo um poderoso chefão. Sou poderoso chefão. Só que você tá ligado que eu tô no caminho. Eu sou uma criança com uma atitude de adulto. Me chave de poderoso chefinho. Me trouxe uma dor bem nessa, rapaziada. Da hora, da hora. Bom. Só que você tá ligado, vocês só falam de ser adulto. Só que você sabe que eu tô na esperança. Só que eu sou uma criança que é adulto que mata os dados do pote por de criança. Pou, 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 pou. Maçona, maçona. Agora eu não sei se eu devo chorar ou se eu devo rir. Esse cara acha que ele é professor. Que eu sou o aluno e ele vai me instruir. Enquanto eu faço construção de rimas. Esse cara chega aqui só pra me destruir. Me derram de adulto, estruza, mata e rouba e mente. Eu sinto que você é o meu guri. Pou, pô. Você vai ser o seu guri. Num mundo que é de correto. Cada certo de pouco, seu guri. Mas sabe que nessa batalha Você vai perder para o leste e o oeste. É um adulto que é mais criança que você. Ou seja, ele é seu professor na creche. Pou, pô. Pou, pô, pô. Tá ligado que é o Abolo, o MC, quem tá rimando é o menor, pelo visto eu não tô vendo a viva do Yongi. Então calma que a Juna é ligeira, que o Apolo nunca tá de brincadeira. O moleque tá rimando e quintoando pelo visto, ele tá te carregando uma lancheira. Da hora, da hora, mano. Você falou que aqui não tá vendo o Yongi, só que tá ligado que ela é nossa carcaça no Inter, tu agora é eu e o Bui. Alguém tá vendo o Apolo na praça? Maneiro, maneiro, maneiro. 1, 2, 3, 2, 1... Número 1, desmerece! Te garanto que aqui e agora cê padece! Você é massa de pão, por isso nesse round te bato, padece, cê cresce! Duí nunca te desmerece, cê não entendeu que eu uso destino? O palco da OT é o que eles chamam que separa os homens dos meninos! E na verdade, mano, você tá ligado que cê é jurino? Só que eu tenho rima de criança, mesmo na batalha sem do menino. Só que na verdade, mano, você tá ligado que cê é verdade. Eles só sabem falar de tamanho. Minha altura não definiu a identidade! Boa, 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 boa! Não é sobre tamanho, é sobre idade. Se cê não entendeu, não tem discernimento. Que que adianta cê fazer uma rima da hora, ter entonação e não ter fundamento. Por isso que agora eu te bato, e eu não vim pra te desmerecer. Sua identidade sem esquecer, até quem você é depois de apanhar e olha pro RG! Maneiro, maneiro, maneiro. 3, 2, 1... Cê que ele fala até de racionais, por isso mesmo que ele tá de toca. Só que eu já ouvi o racionais, eu tenho o fundamento de ouvir da louca. Tá ligado, meu mano, que aqui hoje eu não morro. Tenho o fundamento de ouvir da louca, mas aqui eu tô estilo cachorro. Mas o diário te me detendo. Eu te falo enquanto você cuida das suas asas. Não é o mesmo diário que você chega e escreve pra poder desabafar dentro do pote da tua casa. Por isso que hoje eu te bato, e te coloco pra dormir. Querido diário, hoje eu fui padeira. Na primeira parte eu apanhei pro Buri. Da hora, da hora, mano. Na verdade, mano, cê sabe que eu faço freestyle de improvitação. Hoje eu vou chegar em casa e falar pro diário. Hoje acabou minha depressão. Por causa que eu tenho meu freestyle. Cê tá ligado que eu tô no problema. E no final da linha eu vou falar batido. Um MC que é mais que te bicha na cena. Que batalha é a perigão, rapaziada. Que batalha é o que você chamava de miste mista. Por isso que agora eu sou um torro. Realmente, geração de valores invertidos. Não pode me chamar um cachorro! Que maneiro, maneiro. Muito pra crescer e muito arrimar. Arrumei o problema com o conselho do teu mano. Boa 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 Ya é muito bom Já é muito bom Você roubou minha rima Mas isso é fato Pra mim não tem problema Eu faço no freestyle Eu sou igual o Rochelle E eu tenho duas punchlines Uauuuuuh Acabou contigo agora Quer passar essa rima Eu que sou o Cris Quem atinatou Ele fala pra mim Me presta mais um fã Da hora, da hora, rapaziada Maneira, maneira Essas foram as batalhas novas que eu apresentei pra vocês Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs, deixa nos comentários Sugestões de temas, sugestões de batalhas Que vocês querem que eu faça a reação Aqui no canal Rima Slow HD Agradeço vocês de coração pelo apoio E pelo carinho, rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Rima Slow HD Tamo junto, é nóis, falou